Alô meus amigos, saudações alvinegras e que jogo feio encontro o Ceará, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com esse time do Santos? O técnico Fábio Carini disse que gostou do esquema com três zagueiros, que o Santos hoje tem um perfil para jogar dessa maneira, mas não consegue ter um meio campo forte, não consegue ter um ataque que possa produzir gols, a situação fica complicada. Essa semana será decisiva, domingo que vem tem o jogo contra o Juventude lá em Caxias do Sul, e é um confronto de seis pontos, precisa melhorar a artilharia da equipe para poder vencer esse time do Juventude, que também briga na zona de rebaixamento. Uma semana para escolher os jogadores em meio campo e mexer no comando de ataque, o técnico Fábio Carini promete mudanças na equipe.